É energia amaldiçoada Que eu transmito outra vez da foda Seu corpo para e cê não entende nada Se eu mandar o seu coração parar Se liga no bike, saque no mic O botador tá falando sua, tá querendo Muitão de rank S, nível superior Pra mim não é nada Pode vir o suco, né? Que eu vou quebrar todos vocês só com uma palavra Quando seu coração parar Você vai me olhar e não vai entender mais nada Fala pra mim, ruim no mic Menos salmão, com raro mic Tudando juju, domingo cresce, toma boada Cê sabe que é o pai que bate nessas maldições Invade os seus corações Em paz, não fala demais Se eu falar demais É bem capaz Que todos vocês vão descansar em paz É energia amaldiçoada Que eu transmito outra vez da foda Seu corpo para e cê não entende nada Se eu mandar o seu coração parar Se eu mandar o seu coração parar É energia amaldiçoada Que eu transmito outra vez da foda Seu corpo para e cê não entende nada Se eu mandar o seu coração parar Então motive em cair na porrada É o juju de classe elevada Se der um passo sua vida descarta É o ilumar que dá falar maldiçoada Tchau 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 Tchau